José Dirceu, inclusive, a defesa dele já se pronunciou. Antes de eu passar a palavra para o Sakamoto, vamos aqui para o nosso telão para acompanhar também o que diz a defesa de José Dirceu. A defesa disse que o ex-ministro sempre confiou na justiça ao comentar a decisão do Gilmar Mendes, dizendo, inclusive, que era o que eles realmente esperavam. A defesa destaca que Gilmar considerou que os processos contra Dirceu tinham como objetivo real atingir Lula e diz o seguinte, a nota completa, abre aspas, o ministro Dirceu recebeu com tranquilidade a decisão do Supremo que anula todas as condenações da Operação Lava Jato que incidem contra ele. A decisão que restituiu seus direitos políticos entende que os processos contra Dirceu tinham por objetivo real atingir o presidente Lula, o que demonstra a quebra de parcialidade das ações. A anulação atende ao pedido da defesa, que solicitou a extensão da decisão da segunda turma do Supremo, que considerou parciais as decisões da Lava Jato e do juiz Sérgio Moro nos casos que envolvem o presidente Lula. José Dirceu sempre confiou na justiça. É o que diz aqui a defesa do ex-ministro, que é o doutor Roberto Podival. Vamos lá, Sakamoto, o que essa decisão representa? Olha, Fabiola, a decisão representa, eu acho que é a consequência óbvia e até esperada do que foi a Barafundo da Lava Jato. Eu não estou nem entrando no mérito, se ela é justa ou ela é injusta do ponto de vista, acho que o José falou bastante sobre isso, do ponto de vista da análise técnica, de provas, evidências e tudo isso mais. Mas isso, de certa forma, é um recado que acontece quando a justiça tenta, na verdade, ir além do que permite a lei. A decisão infavorável de seu, teve várias outras pessoas que também tiveram decisões favoráveis, tem outras pessoas que vão ter decisões favoráveis, é basicamente o seguinte, você tinha problemas, os problemas eram reais, só que no afã de tentar caçar, atingir o ex-presidente Lula na época, foi feito muita coisa. No afã de também tentar tirar do ar nomes relevantes da cúpula do PT, foi feito muita coisa. Eu não estou entrando no mérito, por exemplo, se nomes que estavam condenados, tinham feito ou não tinham feito, mal feitos, evidências, etc e tal. Não, eu estou entrando na questão anterior, porque nada disso, no final das contas, acabam sobrevivendo, quando a justiça, quando os atores da justiça, Sérgio Moro, a Força Tarefa da Lava Jato, arvoram para si a percepção de que eles estão acima do Código Penal, do Código de Processo Penal, da Constituição Brasileira. Ou seja, quando uma força policial... É a mesma coisa o seguinte, se você vai, chega num local, acaba encontrando, por exemplo, uma boca de fumo ou qualquer coisa do tipo, só que o policial faz isso, invade ser mandado, ele espanca todo mundo, ele planta a prova. O que acontece com aquilo? Aquilo é anulado. Não tem como. Aquilo é anulado. Toda a ação estatal em cima disso acaba sendo deixada de lado. E este é o problema, e é isso que a gente avisou lá atrás. Lá no início da Lava Jato, quando a Lava Jato começou a fazer coisas que não estavam na cartilha, a gente avisou, falou assim, o combate à corrupção no Brasil é importantíssimo. É relevante demais para ficar nas mãos de pessoas que se acham acima da lei. Não pode, isso vai dar problema lá na frente. E aí o pessoal falou, deu de ombros, tem gente que falou, não importa, tem gente que falou, vamos fazer o que for necessário, e tudo isso mais, e aí deu no que deu. E ainda não terminou, né? Ainda vai ter muita coisa. Agora, eu, eu, eu sei que, tipo, eu concordo com o Josias, assim, que a decisão da forma como é tomada pelo próprio ministro Gilmar Mendes merece críticas. A gente precisa até discutir isso. Essa é uma questão que, inclusive, eu só não vou dizer que o Congresso Nacional vai, com base nisso, falar, olha, uma decisão monocrática, tudo isso mais, vamos aprovar a lei que limita, a emenda constitucional que limita decisões monocráticas do Supremo, porque o Congresso, esse tipo de decisão monocrática, o Congresso gosta. Porque são decisões monocráticas que podem, inclusive, liberar o pescoço de deputados e senadores, como aconteceu com o próprio Gilmar Mendes e o Arthur Lira. Naquele caso da investigação dos kits de robótica em Alagoas, que o negócio, de repente, foi para estaca zero de novo. Por uma decisão do Gilmar Mendes também. Então, eu acho que tem um ponto que é o seguinte, e aí o Congresso Nacional bate palmas. Ou seja, aquela questão que o Congresso Nacional critica a decisão monocrática do Supremo depende da decisão monocrática do Supremo. Só que eu acho que isso, na verdade, novamente é um ensinamento para a gente, sabe? E eu acho que sim, eu acho que tem que se fazer, tem que se criticar o Gilmar Mendes, tem que se criticar toda essa doideira, mas, ao mesmo tempo, e na minha avaliação, os principais responsáveis por a gente estar chegando, onde a gente chegou neste momento, sendo que poderia ter sido tomado o caminho diferente, é Sérgio Moro e a Força-Tarefa da Lava Jato. São eles os responsáveis, em última instância, por essa absolvição agora. A absolvição não, por essa anulação do julgamento. A gente já começa a ver as repercussões em relação a essa decisão de Gilmar Mendes, e, inclusive, um dos personagens disso, o senador Sérgio Moro, ex-juiz, que foi até, como você disse aí, o grande responsável por tudo o que aconteceu na consequência em relação a Lava Jato e a má investigação e o andamento disso da forma judicial como aconteceu. O que diz aqui o Sérgio Moro, nas redes sociais? Não existe base convincente para a anulação de condenação de José de Seu na Lava Jato. Além da condenação anterior no Mensalão, foi ele condenado na Lava Jato por três instâncias, inclusive pelo STF. Segundo esses julgados, a prova documental do pagamento de suborno oriundo de contratos da Petrobras. Vamos lá, Josias, analisando aí as palavras de Sérgio Moro, faz ataque aos magistrados, fala sobre, claro, o governo Lula e o PT, e tenta livrar, de certa maneira, a barra dele, dizendo aqui sobre as provas relacionadas ao envolvimento de Dirceu. Como é que você analisa o que tem razão ou não o Sérgio Moro nessas declarações? O Sérgio Moro não merece crédito quando se pronuncia sobre esse tipo de matéria, Fabíola, porque ele é responsável pelo que está acontecendo. Ele é responsável por tudo aquilo que se verificou na Vasa Jato, a partir do vazamento daquelas trocas de mensagens entre o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol. Ali se verificou que ambos ultrapassaram os limites do que a Constituição prevê para um magistrado e para um promotor. atuaram em conjunto quando deveriam ter atuado de forma independente. O juiz não tem que ficar combinando procedimentos com o procurador da República. E ele emporcalhou ainda mais as suas atividades quando aceitou ser ministro da Justiça do principal beneficiário das investigações sobre corrupção no Brasil, que foi o Bolsonaro. Então, ele conduz uma investigação que beneficia um determinado candidato, depois esse candidato se elege presidente da República e ele vira ministro daquele personagem. Portanto, não merece crédito, não merece ser levado em conta. O que o Sérgio Moro disser sobre essa matéria deve ser esquecido, porque ele não tem autoridade para se pronunciar sobre isso. O que chama a atenção em relação a todas as decisões que o Supremo vem tomando é o fato de que a desmoralização de investigadores, do juiz e dos promotores não anula o que foi descoberto. Isso está lá nos processos e no início dos procedimentos todos, as condenações começaram a ser anuladas pelo Supremo sob o pretexto de que aquelas anulações não significavam absolvições, uma vez que o Supremo considerou que o Sérgio Moro era um juiz suspeito e, portanto, os processos não deveriam ser julgados por ele. No caso do Lula, por exemplo, os processos migraram para Brasília. Então, o argumento é de que eles seriam julgados novamente por outro juiz, noutra jurisdição. E o que aconteceu é que esses processos que foram deslocados de Curitiba para outras praças, eles prescreveram. Então, não houve absolvição. Cancelou-se a condenação no pressuposto de que haveria novo julgamento e esse novo julgamento não aconteceu, porque houve, sobreveio a prescrição. Agora, utilizam-se essas primeiras anulações como pretexto para anular tudo, para anular todo o resto, sem entrar no mérito das acusações que constam dos processos. Isso, evidentemente, desmoraliza o sistema judiciário brasileiro, porque as provas estão lá e elas foram de conhecimento público. A sociedade sabe o que se passou. Então, o Zé Disseu, por exemplo, ele foi enrolado no Petrolão, mas ele era um reincidente, porque já havia sido condenado no Mensalão. Puxou a cadeia no Mensalão. Ele foi em cana, de novo, condenado no Petrolão. De novo foi para a cadeia. Então, o Zé Disseu, que foi, no passado remoto, um revolucionário líder estudantil que lutou contra a ditadura, essa imagem desse José Disseu revolucionário se perdeu nos desvãos da história. O Disseu atual, já com as marcas aí no rosto, inclusive, da passagem do tempo, ele se perverteu, ele se deixou levar pela cobiça quando ocupou cargos no governo Lula e mesmo depois, fora do governo. Então, as provas estão lá. Se você anula a condenação, se você fecha os olhos para as provas que estão nos autos, isso não faz com que as provas desapareçam. Portanto, há uma desmoralização. Há uma desmoralização do sistema judiciário e há uma desmoralização também das pessoas que observam isso correligionários do José Disseu, companheiros de esquerda, e que acham tudo normal. E aí há uma deterioração do campo político que é integrado pelo Disseu. O Disseu já está reintegrado, a propósito, na vida partidária do PT. Em março, o PT estava fazendo aniversário e lá estava o José Disseu na festa. Mais do que o José Disseu estava o Delúbio Soares, que era o tesoureiro na época do Mensalão. Então, esses personagens todos que compõem essa triste fase do PT, eles foram reinseridos na vida partidária sem nunca ter sido excluídos. Obviamente, isso custa, isso traz um prejuízo político que não é pequeno e não desapareceu. E ignorar isto, ignorar as evidências, não faz, insisto, com que as evidências desapareçam. Então, é tudo muito lamentável, Fabiola. A gente tem aí muita repercussão em relação a essa decisão de Gilmar Mendes sobre José Disseu.